Bem, nós paramos aqui na última aula, aqui a gente utilizou, né, das views, dos controladores, para a gente poder criar uma página aqui contendo a listagem de áreas da nossa aplicação, né. Essas áreas aqui, elas foram criadas pelos seeders, né, que a gente chegou a ver também. Eu posso até dar uma passada rapidinha aqui no código? Assim, deixa eu fechar esse cara aqui, fechar esse cara aqui também. Aqui é o nosso controlador, né, de área, né. Então, assim, para a gente chegar nessa página aqui, aqui no caso, vou até carregar ela aqui, botar a barra área. Para a gente chegar nessa página aqui, a gente tem algumas etapas, né, o framework segue algumas etapas para poder renderizar essa página aqui, certo? Só revisando, né, o que a gente já falou. A primeira etapa é o router, né, então, assim, eu faço uma requisição aqui, né, o router vai checar qual é a requisição que foi feita, no caso foi a barra área. Então, assim, caso é casado aqui, certo? Essa aqui é uma requisição get, então, realmente, caso aqui também. Então, a função que vai ser chamada para executar, né, para tratar essa requisição do usuário, que acabou de chegar, vai ser exatamente essa aqui, né. Uma função do controlador área controller, certo? Então, assim, tudo começa no roteador. O roteador define quem vai ser o controlador e quem vai ser a action que vai renderizar, né, que vai tratar aquela requisição do usuário, tá? No caso, vai ser essa função aqui, né, eu já tinha falado, né, que a gente costuma chamar de action as funções que estão dentro dos controladores que tratam das requisições do usuário, certo? Então, aqui dentro de área eu tenho aqui uma função chamada index, que ela trata, né, a requisição do usuário, tanto que ela recebe rec-race, tá? Então, o controlador vai passar a bola para essa função. Essa função aqui, ela vai fazer uma chamada ao banco de dados procurando por todas as áreas, certo? Que no caso eu fiz um error, né, para mostrar para vocês na última aula, mas eu vou apagar isso aqui, né, para a gente mostrar tudo. Ele vai catar aqui todas as áreas do banco de dados, né, e depois ele vai chamar a view para poder fazer a renderização dessas áreas aqui, certo? Então, assim, o controlador sempre faz isso, né? Ele prepara os dados que vão ser enviados lá para a view e aí chama a view. Chama a view passando os dados aqui, né, no caso está passando só, né, os dados das áreas escalaçadas no nosso banco de dados, certo? Dá um breve review aqui, né, do que a gente viu na última aula, certo? Aí vamos seguir aqui, pessoal. Agora a gente vai ver algumas formas de a gente fazer consultas ao SQLite, certo? Daqui a pouco a gente vai continuar isso aqui, né, nessa aula de hoje a gente vai criar um CRUD. O CRUD é um conjunto de páginas contendo quatro operações, operações de create, read, update, delete, certo? A gente vai criar páginas para essas operações na aula de hoje, mas antes disso eu vou mostrar para vocês aqui alguns recursos do SQLizer, tá? Que é o sistema de ORM que a gente tem utilizado. E eu já tinha mostrado aqui, né, para vocês na última aula que acabei de apagar, né, a opção da gente utilizar o ER aqui, né, o ER. E aqui você pode colocar algumas condições para que os registros do banco de dados sejam retornados aqui. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero apenas a área cujo nome é igual a ciências exatas. Foi isso que eu acabei de apagar aqui, certo? E aí no caso, né, a nossa página vai retornar apenas agora um único, né, uma única área, certo? Aí que outras opções a gente tem aqui, certo? Que outras opções a gente tem para casar com esse ER aqui? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu coloquei nos slides, né, quais são os comandos do SQLizer que a gente utiliza e quais são os SQLs, né, para esses comandos, certo? Aqui eu mapei, né, o SQL e a forma como o SQLizer trabalha, tá? Então se eu quiser, por exemplo, digamos que eu tenho uma tabela chamada user, né, eu tenho esse modelo user aqui que faz acesso a essa tabela, né, que é uma referência a essa tabela. Digamos que nessa tabela eu tenho o atributo nome e tem o atributo idade também, certo? Então se eu quiser buscar por todos os usuários cujo nome for Carlos, ser Carlos, eu vou fazer dessa forma aqui, tá? O findout sempre vai tornar um array de elementos, tá? É sempre um array de elementos. E aí aqui, no caso, vai retornar sempre, vai retornar todo o usuário cujo nome é Carlos, certo? E aqui eu estou fazendo um select asterisco, né, para retornar todos os atributos, né, todos os campos dessas linhas retornadas, mas eu posso selecionar apenas alguns atributos específicos para serem retornados, olha. Se eu quiser apenas o nome e a idade, eu boto aqui atributos, né, nome e idade, indicando que eu quero apenas esses atributos aqui, é, o retorno da tabela, tá? Aí assim, além desse where convencional aqui, né, nome é igual a isso aqui, eu tenho uma série de operadores que eu posso utilizar nas minhas consultas, certo? Por exemplo, eu tenho o operador and, o or, né, o greater than, né, que é o maior que, greater than equal, que é maior ou igual, certo? Less than, né, less than or equal, que é o menor ou igual, né? E eu tenho vários operadores aqui que a gente pode utilizar nas nossas consultas, certo? Aqui, por exemplo, na nossa tabela área não tem nenhum campo numérico, mas a gente pode, por exemplo, né, fazer, usar, por exemplo, o id, né, digamos. Aqui eu tenho, né, o id, né, é o único atributo numérico, a gente pode fazer um teste aqui para a gente demonstrar, por exemplo, como é que a gente usa, utiliza esses operadores aqui, certo? Se a gente for aqui nos modelos e acessar o index.js, esse cara aqui, ele foi criado pelo próprio SQLize, né, o próprio SQLize criou esse arquivo aqui, e um dos caras que esse index exporta é o SQLize, tá? E é esse SQLize aqui que eu utilizo, olha, para recuperar, né, esse objeto aqui que eu vou utilizar para as minhas operações, certo? Então, olha só, aqui eu posso dizer que constop vai ser igual a models.sequelize.com, .op, certo? E a partir desse momento eu tenho o op disponível aqui para eu fazer as consultas, né, por exemplo, eu posso dizer que eu quero apenas as áreas cujo o id, tá, ele seja, por exemplo, op greater than, né, opa, aqui é um ponto, ponto greater than, digamos que eu quero que seja maior do que, por exemplo, 2, né, maior do que 2, e aí aqui no caso eu vou recuperar para mim, né, as ciências biológicas, que no caso é o único cara que é maior do que 2, que no caso é o id igual a 3. Geralmente a gente não faz esse tipo de comparação com o id, tá, pessoal? É, id é chave primária, ele não serve para isso, aqui no caso eu estou usando esse recurso apenas porque o id é o único atributo numérico aqui, por isso eu estou utilizando apenas para mostrar para vocês, né, o opa, né, essas operações. Eu posso colocar greater than or equal aqui, ó, gte, né, no caso, e aí ele vai tornar o 2 e o 3 para mim, certo? 2 e o 3, tá? Posso usar o less than, tem várias outras coisas também. Eu posso utilizar, por exemplo, olha, aqui, voltando para o nome, né, o nome eu posso utilizar like, né, igual o like do SQL que a gente conhece, e aqui, por exemplo, eu posso recuperar todos os registros que possuem, por exemplo, x no nome de exatas, ó. Então, assim, vou retornar todo mundo que possui nome, que possui ex como substring, né, isso que esse like faz. Então, eu vou aqui recarregar a página, e aí ele recuperou para mim o único registro que tem o ex no meio do nome, aqui no dia exata, certo? Tá? Então, o opa tem uma série de recursos para a gente, né, então eu posso procurar lá por, posso verificar se um valor é nulo, posso verificar se um dado valor está entre dois outros valores, né, e por aí vai, eu vou mostrar alguns exemplos disso aqui nos próximos lives, tá? Aqui, no caso, o operador like, né, que eu mostrei para vocês, né, o like, ele serve para a gente buscar por substring, né, aqui no MySQL, no caso, tá? Aí, aqui, olha só, essa aqui é a consulta SQL, né, selecionar todos os valores com idade menor do que 30, eu posso fazer assim, ó, user.findout, né, where idade.op.lt de less than 2.30, certo? Eu vejo que fica mais ou menos assim na mesma sequência, né, o where, né, aí depois tem idade, depois tem o operador, depois tem o 30, olha, então, assim, SQLize é um pouquinho intuitivo nesse sentido, apesar de que é muito verbosa, né, essa construção de JSON aqui, mas a gente não tem muito como fugir, porque senão a gente teria que fazer o SQL aqui dentro, e fazer SQL aqui dentro seria muito inconveniente, né? Tá, pessoal? Então, tem aqui um exemplo com greater than or equal, certo? Aqui. Eu posso também fazer uma consulta verificando se, no caso, eu tenho o meu nome, se o nome está entre esses dois conjuntos aqui, entre esses dois elementos, né, no caso, se ele é Carlos ou Maria, tá? Aí eu uso esse op.in, então, isso aqui é um conjunto, né, de elementos, de valores que a gente passa, e a gente verifica se o nome está entre os elementos, o nome é igual a um dos elementos desse conjunto, tá? Posso usar o not.in também, né, que no caso ele verifica se o nome não está no conjunto, isso aqui é mais ou menos SQL, que a gente já conhece lá de banco de dados, certo? Aí nós temos operadores lá, que eu já mostrei para vocês, aqui ele procura por todo mundo, tem Carlos no nome, né? Isso aqui serve de coringa, né, indicando aqui assim, olha, não importa o que está antes, não importa o que está depois, eu quero algum nome que possua Carlos no meio, certo? Mas eu posso fazer assim também, olha, se eu tirar o coringa aqui do meio, aqui do início, aliás, aqui essa consulta vai retornar todo mundo que tem Carlos no começo, já que o coringa está só no final, né, então todo mundo que tem Carlos no começo vai ser retornado aqui por essa consulta, certo? E aqui, olha, usando o like também, ele vai retornar todo mundo que termina com a Oliveira, então não importa o que tem no começo, todo mundo que termina com a Oliveira eu vou retornar aqui nessa consulta, tá? Aí nós temos esquema de paginação também, né? A paginação aqui no caso, né, a gente usa essa palavra chave de limite aqui, offset, vê que já não é mais o R aqui, né? Esses caras aqui não fazem parte do E, basicamente estão fazendo essa consulta aqui, olha só, selecionar todos os usuários que têm idade maior que 20, mas eu quero que a resposta que vem do banco de dados se limite apenas a 10 linhas, eu quero apenas 10 linhas, e eu quero as primeiras 10 linhas, né, esse offset 7, esse offset 0, quer dizer que eu quero apenas as 10 primeiras linhas, tá? Quando eu uso, por exemplo, o offset 10, quer dizer que eu quero que retornar do banco de dados os registros de 10 a 20, né, no caso aqui, olha, eu quero 10, né, começando do, da linha 10, na verdade ele é começando da linha 11 aqui, né, então começando da linha 11, eu quero 10 registros, então ele vai pegar os elementos 11, né, as linhas 11 até 20, tá? E dá para a gente fazer, né, dessa forma aqui, tá? Então, para quem conhece a SQL, fica tranquilo aqui, deixa eu utilizar aqui o SQLite, certo? Eu posso aqui também, ah, pessoal, olha só, geralmente paginação, ela faz mais sentido quando a gente tem uma ordenação, tá? Eu não coloquei aqui porque não caberia, né, a ordenação aqui, não faz sentido, né, recuperar os 10 registros, mas os 10 registros, os primeiros 10 registros, considerando que ordenação, né, o ideal, o nome, pela idade, né, só faz sentido falar, porque assim, quando a gente está falando de banco de dados, as linhas não têm ordenação, né, então quando eu coloco aqui, eu quero os 10 primeiros registros, geralmente estou me referenciando, né, os 10 primeiros registros de uma data ordenação, aqui eu não coloquei, porque não caberia aqui, para simplificar o exemplo, eu mostrei só assim, tá? Mas aqui eu estou mostrando como é que a gente faz a ordenação, ó, então aqui eu uso, esse atributo order, certo? E aqui no caso eu vou ordenar por nome, de forma ascendente, né, de forma alfabética, certo? E aqui eu também vou ordenar por nome, mas dessa vez de forma descendente, certo? Tá? E no caso só os usuários que têm idade maior ou igual que 18, tanto aqui quanto aqui, certo? Beleza? Então, em alguns exemplos, né, de como que a gente faz consultas utilizando SQLize. Além do findAll, a gente também tem o findOn, que permite a gente recuperar só um elemento, tá? Só uma linha. Quando eu estou utilizando findAll, ele geralmente retorna um array de elementos, tá? Mesmo que esse array tenha só um elemento, né, tenha só um elemento esse array, ainda assim é um array. Se eu quiser só um elemento mesmo, não um array, aí no caso eu vou utilizar um findOn, tá? A gente, quando a gente for criar o CRUD hoje, a gente vai utilizar esse findOn aqui para recuperar, né, alguns registros, certo? Até então eu mostrei como é que a gente utiliza o SELECT, certo? Com as várias cláusulas, né, com as várias formas de wear, com as ordens e tudo mais. E aqui eu estou mostrando como é que a gente cria um registro, tá? Com o comando INSERT, né? Então, a SQL possui comando INSERT. E aí, no caso, para eu usar o INSERT, eu vou usar a operação create, tá? Aqui do nosso modelo. Então, assim, para criar um novo usuário, eu vou usar user.create. E aqui eu passo um JSON, né, um objeto no caso, desculpa, um JSON contendo os dados, né, do usuário que eu quero criar, tá? Beleza, pessoal? Basicamente é isso aqui. Eu tenho o update também, né? O update eu também vou passar aqui, né, um objeto contendo os dados do usuário, os dados que eu quero atualizar. Mas o update, no caso, ele possui aqui uma cláusula wear, né? Indicando quais são os usuários que eu quero atualizar. No caso aqui, eu vou atualizar só os usuários que possuem nome Carlos, né? Para esses usuários, eu vou mudar aqui a idade dele para 30, né? A idade deles para 30. E aí nós temos delete também. E aí, para deletar, a gente utiliza, nessa operação aqui, destroy, certo? Então, destroy aqui, no caso, ele também usa aqui a cláusula wear para eu selecionar, definir aqui quais são os elementos, quais são os usuários que vão ser deletados, certo? E aqui, no caso, eu vou deletar todos os usuários que possuem nome Carlos, tá? E aqui, no caso, eu vou apagar o registro 3, né? E também o 97, certo? Tá? Aqui faltou o id, né, pessoal? Faltou o id e aí, depois, criar o objeto aqui, né? Mas agora eu fiquei até em dúvida se ele aceita, assim, se eu não informar o atributo e se ele já pressupõe que é o id aqui. Depois eu posso verificar isso aí, tá? Beleza, vamos lá. E aí, a gente vai começar a fazer o CRUD, certo? Vamos lá fazer o CRUD de curso. A gente já tem lá a tabela área, né? Que tem aqueles três valores, né? Aquelas três áreas lá. E agora a gente vai criar um CRUD de curso para a gente poder criar... A gente vai ter, então, as páginas de criação de um novo curso, de leitura de um dado curso, a página de atualização de um dado curso e delete de curso, tá? A gente vai criar essas quatro páginas aqui. A gente não deve terminar hoje, né? Possivelmente a gente vai criar hoje só o CREATE e o READ, tá? Talvez a gente comece o update também, e vamos ver. Fora essas quatro operações, eu também vou criar uma página que lista os cursos, tá? Esse READ aqui, ele é... Ele se refere mais a uma página que coloca informações de um curso só, tá? Mas, às vezes, a gente também pode associar esse READ aí a uma página INDEX que lista os cursos existentes. Não deixa de ser uma leitura de informações, certo? Tá bom, pessoal? Então, vamos lá criar aqui o nosso CRUD. Aí, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar aqui um novo SHELL. Aqui eu vou criar, né, o curso.js que vai ser o nosso controlador, certo? Estou criando aqui dentro do diretório de controles, né? Eu vou criar também aqui dentro das views. Vou criar aqui um cara chamado curso, está até aqui de manhã também. E aqui dentro de curso, eu vou criar... Opa! Já está vazio, certo? Eu vou criar aqui, né? Volte aqui. Index.randobars Create.randobars o PDF.randobars e o ID.randobars, tá? Isso aqui está no histórico da aula que eu dei hoje de manhã, certo? Então, está tudo aqui. Os quatro... As quatro páginas que a gente vai criar, certo? O Delete não precisa de uma página ainda, porque para deletar um registro, você não precisa acessar uma página, né? Geralmente, você clica só no ícone e ele vai e deleta, né? O registro, né? Então, você geralmente não usa... Não cria uma página para o Delete, tá? Beleza, pessoal? Então, assim, nosso curso aqui, nossa tabela curso, ela está vazia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser criar, né? Dentro do control do curso, eu vou criar uma... Uma... Uma action para a gente criar curso, certo? A função Create, no caso, tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui const, models. Primeiro, eu vou ter que importar, né? O modelo curso, né? Então, require... Models barra index, e aqui, no caso, vou dar também const, curso é igual a models.curso. Certo? Então, assim, esse cara aqui, ele exporta para a gente todos os modelos que a gente criou dentro do diretório models, tá? Então, ele exporta tudo para a gente. E aí, vamos lá. Eu posso até colocar logo aqui, né? As funções que a gente vai utilizar aqui no nosso controlador. Então, olha só. Index. Esse cara aqui vai receber o REC e o RACE, né? Como a gente já tem feito. Essas funções todas vão fazer acesso ao banco de dados. Então, nós vamos botar a sync aqui, né? Já que o nosso SQLize, ele sempre trabalha com promise, né? Ele torna uma promise. E é por isso que é sempre conveniente a gente já colocar aqui o async nas nossas funções. Index. E aí, vamos lá. Create, né? Colocar as operações do crude aqui, né? Create. O outro é o read. O outro é o update. E o outro é o delete. Então, crude, né? Opa, não pode usar delete porque delete é uma operação que a gente utiliza para pagar atributos de objetos, né? Então, não pode, né? Mas, olha só. CR e o D, né? Crude, né? Então, assim, o crude, ele é essas quatro operações aqui, mas o delete eu vou trocar por remove, tá? O que eu fiz de manhã também. E aí, eu vou começar exportando aqui esses caras. Ó, módulo. Módulo. .exports é igual a index create read update remove Certo? Pessoal, só lembrando aqui, né? Quando eu boto index dessa forma é a mesma coisa que fazia assim, certo? Na verdade, isso aqui é um objeto, tá, pessoal? O objeto, ele tem um atributo e tem um valor. Mas, quando o nome do atributo é igual ao nome do objeto que eu estou inserindo eu posso utilizar esse atalho, tá? Quando eu uso esse atalho é a mesma coisa que eu escrevi index dois pontos index, tá? Mas, isso aqui no final das contas é um objeto, tá? . Aí, olha só eu vou aqui no nosso roteador pra gente começar a definir aqui as rotas que vão ser utilizadas lá no controle do curso, né? Então, eu vou logo aqui botar const curso o controle é igual a require aqui ele vai app, né? barra curso tá aqui o nosso controlador e eu vou começar a colocar as nossas rotas aqui, ó router.get curso vou botar inicialmente curso barra create né? já que essa função que a gente vai criar que aqui no caso vai ser o create, né? eu posso até colocar aqui o create o barra curso apenas que no caso vai ser a função index, né? deixa eu organizar aqui tudo assim vai ficar tudo alinhado beleza então tá aí então vamos começar a trabalhar aqui, né pessoal? vamos lá começar a fazer o nosso create então tá? então assim a primeira coisa que eu vou fazer aqui aliás a primeira coisa que eu vou fazer aqui na verdade vai ser renderizar né? uma view que tem um formulário de criação de dado curso, tá? então vou botar aqui por exemplo curso barra create, né? e aí essa quando eu faço resender curso create ele vai chamar exatamente né? essa view aqui, ó create, certo? essa view aqui inicialmente tá vazia inicialmente não tem nada, né? posso até colocar aqui pra gente ver se a gente já tá conseguindo a rota tá funcionando né? barra create então tá aqui tá funcionando tá renderizando nossa rota e aqui como eu vou fazer pessoal? aqui eu vou criar um formulário né? quer um formulário de criação de novo curso e vocês estão lembrados que na última nas últimas aulas eu tinha pedido pra vocês é criarem essa página aqui o i aqui, ó contendo os elementos de interface daquele template que a gente tinha baixado anteriormente e aqui a gente pode começar a aproveitar né? esses códigos aqui pra gente poder criar no nosso template né? no caso aqui eu posso dar por exemplo um inspect e olha só ele vai me levar né? vou baixar aqui vai me levar pra cá né? olha só bota o mouse aqui em cima ele seleciona aqui quer dizer que esse cara aqui esse div no caso equivale né? a esse elemento aqui né? que tá selecionado então vem aqui olha e vou copiar esse cara dá um copy e eu vou copiar né? esse código aqui pra nossa página certo? e beleza pessoal? se eu renderizar aqui agora ó opa ele já vai botar aqui ó né? olha só eu vou botar aqui né? uma um título aqui pra nossa página adicionar curso ok? e aí vamos editar né? esse código aqui pra gente poder ajustar ao que a gente precisa né? assim pessoal geralmente template não é a gente que faz né? assim não somos nós programadores realmente é um cara da pessoa é uma é uma equipe de design que faz o template e o template a gente sai copiando e colando mesmo certo? o design vai lá e faz o template você vai copia e colando vai copiando e colando né? os elementos que o template conforme teu desejo lá no teu site né? então aqui é é deixa eu maximizar aqui aqui no caso né? esse id aqui eu vou botar primeiro aqui o primeiro que eu sei o usuário vai informar vai ser a sigla tá? e aqui a sigla então assim é esse for aqui geralmente ele faz uma referência ao id do elemento né? então esse aqui é o label desse input né? e o for aqui geralmente é uma referência ao id pra gente saber pra gente saber de quem é esse label tá? o label é de quem? é do elemento cujo o id é igual a esse que eu coloquei aqui né? se a gente viu lá nas aulas de html é isso aqui não interessa vou botar aqui o pcholder é informe a sigla do curso certo? aí aqui tá no slide aí também eu fiz assim de manhã também é digamos assim caso o usuário não saiba a sigla do curso assim em caso de dúvidas consulte o site da UFAM beleza? opa então tá aqui olha opa botar aqui né? botar aqui é sigla sigla do curso sigla do curso certo? beleza? já temos item de formulário aí o próximo aqui no caso né? que a gente vai criar né? a gente tem a sigla depois tem o nome o nome também é um campo aqui de texto né? então vou dar ctrl c ctrl v né? e onde tiver sigla eu vou trocar por nome nome do curso aqui no caso aqui o type na casa é texto né? senão ele vai repetir pra gente informar aqui né? um e-mail né? o que a gente quer né? tá? então é texto aqui aqui no caso é texto desculpa eu tropei vou ter nome mas certo é texto e esse aqui também não precisa desse help aqui aqui mais aqui nome do curso o id eu vou colocar igual a nome tá? ah pessoal olha só todo item de formulário ele precisa do name também tá? o name ele é obrigatório quando a gente vai enviar os dados do formulário pro servidor aqui no caso então vou botar o name igual a sigla colocar o nome igualzinho o id né? igual a sigla opa nome desculpa tô colocando tudo hoje beleza? então tá aqui nome nome tudo certo aqui também conforme o nome do curso eis aqui nossa página o nome do curso né? aí temos mais um aqui mais descrição a descrição no caso a gente pode utilizar um texte área né? ao invés de usar um campo texto normal a gente pode utilizar um texte área igual fiz no slide aí né? aí eu vou nesse cara aqui olha só outro elemento que a gente vai copiar e pular então ó é inspect né? vem aqui aí eu boto o mouse aqui se ele seleciona essa área aqui quer dizer que é o que eu quero né? então eu vou botar aqui o copy copy element e vamos colocar aqui né? o nosso texte área vou botar aqui descrição né? descrição vai ser o id do elemento vai ter três linhas né? não vou colocar um texte área muito grande tá bom? três linhas aqui vou botar descrição o curso aí aqui vou botar ainda o name é igual a descrição isso aqui é importante isso aqui é importante porque lá no lado servidor vai ser esse atributo aqui que vai definir como é que a coisa vai ser reconhecida lá do servidor tá? como é que ela vai ser acertada do lado servidor tá? beleza então tudo certo então se eu renderizar aqui agora tá aqui a descrição certo? e aí por fim pessoal a gente vai utilizar o que? a gente vai utilizar um checkbox pro usuário poder selecionar a área do curso tá? a área do curso aqui então vamos lá vamos botar esse checkbox aqui checkbox não desculpa radio né porque assim como o usuário só pode selecionar uma área né o curso geralmente tem só uma área então não é checkbox já que checkbox é quando você quer selecionar mais de um elemento né e aqui no caso então a gente vai utilizar né o radio né esses caras aqui tá? então vou de novo aqui selecionar aqui fazer inspect aqui ele já me deu aqui né que é esse cara que eu preciso selecionar então vou fazer um copy aqui copiar ele vou copiar né tudo aqui .akf pra formatar direitinho e aqui vou botar né é área da ciência área da ciência e aqui o usuário vai informar né qual é a área do curso dele e a área no caso né é aquelas que a gente até tinha criado né áreas exatas humanas ou biológicas certo? então tipo radio tá certo? o name vou colocar área né o id vou colocar área também e aqui pra essa primeira opção vou colocar o valor 1 né porque assim olha aqui a nossa tabela área ela possui três elementos né três elementos e aí no caso eu vou precisar criar três radios um para no caso ciências exatas outro para ciências humanas o terceiro para ciências biológicas esse primeiro aqui eu vou criar para ciências exatas já coloquei o valor dele 1 aqui então vou botar aqui olha ciências exatas e aqui eu posso colocar exemplos de cursos de ciências exatas por exemplo computação os vários cursos de computação matemática estatística estatística e etc certo aí eu vou aqui olha copiar esse esse radio aqui vou colocar outro aqui de baixo tirando isso aqui não é só o primeiro vai ser selecionado ele diz qual é o valor padrão no caso o padrão vai ser ciências exatas então e aqui no caso eu vou botar dois aqui eu vou colocar dois é o que? é humanas humanas aí quais são exemplos de cursos de humanas vou botar por exemplo letras história psicologia psicologia e por aí vai aliás pessoal espera aí esse label aqui ele é de um radio só então olha só eu vou copiar ele aqui de baixo desse aqui eu vou apagar o exatas desse aqui eu vou apagar o humano certo? tá? esse label aqui ele é só pra um só pra um elemento aqui porque o label no caso ele é esse cara aqui tá vendo? então o dentro do label só pode ter um radio então assim vou dar ctrl c aqui de novo ctrl v aqui agora vou mudar pra ciências biológicas biológicas aí aqui temos medicina odonto o que mais? agropecuária agronomia por aí vai certo? então um ponto aqui um ponto aqui um ponto aqui tá vou apagar esse cara aqui também e apagar esse cara aqui também ele tava colocando um divo pra cada né? botei todo mundo dentro desse cara aqui beleza então tá aqui olha nossos três áreas certo? então o usuário vai precisar selecionar aqui né? qual é a área do curso que ele tá adicionando certo? aqui tá faltando aqui pessoal tá faltando o botão né? o botão de submit vamos atrás dele aqui o botão tá aqui no começo ó então eu vou utilizar esse botão aqui né? vou inspecionar ele aí tá aqui ele ó então eu vou copiar ele lá pra nossa interface então tá aqui o botão né? então aqui eu vou trocar o label desse botão pra adicionar curso beleza? então tá aí nossa página né? eu fiz uma coisa de manhã aqui ficou aqui né? muito colado aqui e aí só pra gente lembrar também a gente tem a opção né? de mexer no nosso CSS que é a vontade né? sempre que a gente quiser né? então aqui dentro de public dentro de CSS tem esse cara aqui Styles aqui ó que eu inseri aqui tá vendo ó dentro do main CSS tem um Styles que por enquanto tá vazio mas eu posso fazer o seguinte ó assim pessoal uma coisa que ainda faltou fazer aqui é criar um formulário né? então assim eu vou criar aqui o form depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse formulário aqui né? todos os itens de formulário precisam estar dentro do formulário conforme a gente viu nas aulas lá de HTML certo? daqui a pouco falo aqui um pouquinho sobre esse action aqui e tudo mais mas eu botei forma aqui a pior e pra gente poder selecionar aqui né? ver a nossa forma de seleção aqui daquele botão lá no caso Type Submit então assim esse colchete isso aqui serve pra gente selecionar né? elementos com essa propriedade aqui né? com esse atributo aqui no caso atributo é o melhor nome né? pra tag que tem atributo Type né? com valor Submit no caso e aí eu vou dizer o seguinte que esse cara aqui no caso é um botão né? esse cara aqui no caso é um botão ele vai ter um Margin Botão aqui no caso igual a 40 pixels e tá aí nosso botão agora ou não né? eu errei aqui Form Type ah não tem que ser Submit né? Button né? Submit aqui no caso que ele vai subir os dados do formulário né? se eu botar botão aqui não vai funcionar nem aqui o estilo nem nada o formulário também não funciona certo? então tá aqui eu baixei aqui agora ficou mais distante aqui do botão e aí agora a gente pode ver se o nosso formulário tá funcionando né? então aqui olha tá aqui né? isso aqui tá renderizando a página certo? tá renderizando a página aqui e o seguinte pessoal aqui no Create esse cara aqui ele vai enviar os dados pro servidor através do método post do método post sendo definido aqui né? aqui no caso vou botar curso barra curso barra create essa aqui vai ser a rota olha só essa aqui vai ser a rota que vai recepcionar os dados né? então essa rota aqui olha curso create ele é uma rota que vai servir pra você imprimir o formulário e quando o usuário submeter o formulário os dados vão ser enviados pro servidor e quem vai tratar vai ser também o curso create que é esse cara aqui tá? então a gente tem que começar a preparar aqui o nosso controlador e também as nossas rotas pra é pra essa aquisição post né? então olha só aqui no 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 aqui aqui olha só eu tinha criado já que é esse formato esse método get né? para curso create e agora eu vou criar aqui uma nova rota dessa vez post também para curso create tá? então assim essa mesma action aqui essa mesma rota aqui ela recebe ela aceita dois métodos um get e um post o get eu vou utilizar pra imprimir esse formulário lá no browser do usuário o post eu vou utilizar pra recepcionar os dados que vão ser enviados através desse formulário tá? é assim que a gente vai fazer então olha só aqui dentro do curso né? do nosso controlador eu vou fazer o seguinte olha só é mostrar uma coisa pra vocês aqui aqui dentro de rec né? na requisição a gente pode checar se a requisição tá vindo via get ou tá vindo via post lembrando pessoal quando eu faço isso aqui a pessoa pressiona o enter aqui essa requisição aqui é get né? quando aqui no browser eu boto assim eu uso aqui digito alguma coisa aqui faço uma submissão né? faço uma requisição no caso né? essa requisição é get tá? então quem vai tratar nessa requisição que eu tô fazendo no browser vai ser esse cara aqui tá? e e quando o usuário fizer a submissão desse formulário vai ser utilizado o método post tá? então olha só aqui eu posso verificar né? qual é o método que o usuário tá usando pra enviar dados pro servidor então assim se eu acessar é essa esse objeto hack route ele vai imprimir pra mim algumas informações sobre a rota utilizada pelo usuário aqui olha só apertar enter aqui né? ele imprimiu pra mim aqui algumas informações sobre a rota ó que os create e tudo mais né? e aqui embaixo ele tá dizendo que esse route aqui possui ainda um objeto chamado methods né? que eu boto aqui ó methods e esse cara ainda possui um atributo chamado get que é booleano que vai indicar se essa requisição é get ou não então aqui vou salvar aqui vou refazer a requisição e agora ele botou true aqui pra mim tá vendo? o que eu vou fazer olha só se a requisição for se a requisição for get isso aí se esse atributo aqui for true eu vou renderizar né? o formulário pro usuário certo? se não eu vou partir do pressuposto que se não a requisição vai ser post né? se não for get vai ser post e aqui o que eu vou fazer olha eu vou fazer curso .create e aqui eu vou passar o objeto contendo os dados que estão vindo do formulário por poder criar um novo curso deu pra entender pessoal a ideia? tá dando pra entender a diferença aqui? como é que eu tô utilizando o get o post aqui dentro dessa função dentro dessa action? deu pra entender direitinho aí? pessoal? ok ok né? tá ninguém tá respondendo eu vou repartir ver se o post tá ok tá? então beleza tem aqui o get né? e aqui é o post certo? mas olha só pessoal tem outra outra encrenca aqui também que é eu até mostrei coloquei isso aqui nos slides tá aqui o crude né? aqui tá as funções né? que eu já criei com vocês né? já criei as funções aqui aqui eu já me adiantei né? criei as várias rotas né? get post aqui que a gente vai utilizar lá na nossa nossa rota né? a gente vai colocar lá no nosso router é aí olha só quando o dado né? vem lá do depois eu volto pra cá tá pessoal? depois eu volto pra essas coisas aqui tá? quando o dado ele vem lá do formulário ele vem nesse formato aqui olha form well encoded que é um formulário que é uma é um formato parecido com esse que a gente vê na url ó que é esse formato aqui tá? aí assim então quando o usuário for submeter o dado lá pro servidor o dado vai ser submetido dessa forma aqui e eu preciso ainda utilizar um middleware pra converter esse formato numa coisa que vai ser legível pra gente pra que a gente possa colocar a coisa aqui olha só tá? e aí então o express ele tem uma um middleware chamado early encoded que a gente usa pra isso pra pegar os dados que estão vindo no formulário nesse formato e aí ele coloca num formato que vai ser adequado pra gente poder fazer inserção aqui dentro do create tá? então ó vamos utilizar esse cara aqui né? e esse cara a gente vai precisar colocar ele aqui dentro do index né? de novo né? todos os nossos middleware a gente tem colocado lá esse cara aqui né? e assim a gente precisa colocar ele antes do router né? porque ele precisa codificar o dado vindo do formulário antes do roteador né? antes do roteador chamar as funções pra tratamento de cada roda né? vamos botar aqui app.use.express urlencoded e aqui olha só eu vou dizer pra ele como é que a gente vai né? trabalhar os dados que estão vindo aqui eu posso trabalhar né? esses dados de duas formas tá? se meu dado ele é um dado complexo isso é ele permite objeto dentro de objeto dentro de objeto então eu vou precisar utilizar uma dada da biblioteca do express pra trabalhar com isso e aí no caso eu teria que botar true aqui né? no caso assim no caso se eu tivesse vindo do formulário objetos dentro do objeto dentro do objeto mas como nosso formulário não tem isso né? tudo objeto só então no caso a gente vai usar a falsa aqui né? porque na verdade não tem hierarquia de objetos aqui desses dados que estão vindo do formulário é tudo plano né? eu tenho um curso eu tenho um nome de inscrição e vai vir tudo de forma plana aqui pra gente e aí eu botei extender e falso aqui certo? então assim a partir desse momento a partir do momento que eu coloco o relencode aqui eu posso aqui em curso de S colocar aqui né? os dados dessa forma aqui ó por exemplo botar signa né? que é um atributo de curso né? que eu vou precisar colocar todos os atributos de curso né? signa no caso vai vir via requisição e nesse objeto requisição aqui tem um outro objeto chamado body e ele vai ter né? cada campo ali do meu formulário então cada campo do meu formulário vai ter aqui né? uma opção aqui em rec.body tá? quem criou rec.body foi justamente esse cara aqui esse cara aqui ele codificou o dado vindo do formulário e criou aqui esse objeto rec.body que possui os atributos de cada item do meu formulário tá? então sigla vai ser assim né? nome vai ser assim nome nome descrição e aqui ainda vou informar a área só que a área aqui no caso olha só a área aqui no caso ela é o nome dela é área id certo? já que ela é uma chave estrangeira né? id então assim área id vai ser igual a rec.body .area né? vai ser área só aqui porque lá no nosso create a gente criou um cara um radio com o nome área olha só o name área então assim esse name aqui é o que eu coloco aqui né? sigla é o name que tá lá no formulário certo? existe um atributo um input com name e sigla né? e por isso eu tô recepcionando o dado sigla aqui tá? beleza pessoal? então tá aqui né? e aí assim depois que o cara criar a pessoa lembrando aqui que eu tenho que colocar o await aqui né? já que isso aqui vai ser uma edição que vai ser feita vai ser feita no banco de dados né? os circulares sempre trabalham com promise então eu boto await aqui e depois né? que o curso for inserido eu vou redirecionar o usuário para digamos o bar da aplicação por enquanto depois a gente volta pra outro lugar beleza pessoal? então vamos ver aqui se tá sendo criado aqui né? o nosso curso né? vou botar aqui por exemplo engenharia de software engenharia de software opa pessoal essa aqui é a sigla né? qual é a sigla do curso pessoal de engenharia de software? aí é 18 aí é 18 só que curso dos alunos top e vou botar selecionar aqui ciências exatas certo? beleza? então vou clicar aqui em adicionar curso vamos ver se funciona olha ele mandou a gente aqui né? para a página principal que é o barra né? não deu nenhum erro indicando que ele deve ter inserido o curso pra gente então tá aqui ó curso inserido área 1 né? curso inserido aqui né? então o nosso create ele tá funcionando certo? beleza pessoal? tá? então assim já criamos o create tá? e agora o que eu vou fazer eu vou criar aqui a página index que vai listar os cursos criados né? eu criei o create primeiro justamente porque né? não tem nenhum curso né? não adianta eu criar aqui um index né? sem ter curso né? então eu vou criar aqui agora uma página para listar os cursos criados certo? então olha só eu vou aqui fazer um const cursos vai ser igual a curso.findout vou operar todos eles no banco de dados certo? e aí vou chamar a view para imprimir eles para a gente render curso barra index então aqui cursos cursos .map vou mostrar isso na última aula aqui né? theta curs .json beleza? então esse esse map aqui vai pegar cada elemento de curso vai chamar de curso cada um desses elementos se placar nesses elementos vou rodar o json né? e aí no final ele vai retornar um novo array para esse cara aqui então está aí ok agora vamos lá criar né? nossa o nosso curso index nesse cara aqui tá? aqui eu vou botar um h1 também vou botar aqui cursos né? e aqui vamos colocar uma tabela com os cursos tá? que é uma tabela com cursos aqui aí assim é aqui no nosso nosso UI aqui né? a gente tem aqui uma tabela olha só tem essa tabela aqui e é essa tabela que eu vou utilizar para a gente poder fazer a listagem de cursos tá? então aqui vou pegar recuperar todos os elementos aqui da tabela aqui vou copiar esse cara dar um copy aqui vou copiar todo mundo ali para a nossa para a nossa página certo? vou botar aqui por enquanto barra curso opa tá fazendo algum erro aqui peraí cursos index curso vou ver onde está dando erro aqui vou fechar esse cara aqui a router ele está para cá curso index está certo aqui aí no caso ele está chamando nesse cara curso ah pessoal aqui tem o await né? sempre esqueço do await aqui era só isso era só isso aqui a tabela certo? então vamos lá é fechar esse cara bem eu já tenho um título aqui então vou pegar esse cara aqui apagar aqui botar ele aqui trocar f beleza e olha só eu vou fazer aqui olha só é no caso a minha tabela aqui ela possui apenas na tabela aqui de curso eu vou colocar apenas a sigla e o nome do curso tá? apenas a sigla e o nome do curso então vou deixar apenas dois caras aqui duas colunas vou botar aqui sigla aqui eu vou botar nome e essa terceira coluna aqui eu vou deixar pra operações pra opções por exemplo aqui eu vou colocar os ícones lá de edição do curso pra visualizar o curso o vídeo no caso tá? e aí todo o resto aqui eu vou apagar né? apagar esse cara aqui aqui eu vou apagar todo mundo olha só eu vou deixar só uma linha aqui só uma linha aprendendo o terbóris certo? então por enquanto a minha página vai ficar dessa forma aqui certo? só com uma linha né? e aqui olha só eu vou utilizar né? o handlebars pra fazer um it cursos opa it cursos né? aqui eu vou fechar nosso it e aqui dentro eu vou colocar o que? eu vou colocar o nome vou colocar o nome né? o nome e aqui eu vou colocar desculpa aqui eu vou colocar a sigla né? sigla e aqui eu vou colocar o nome e aqui por enquanto eu vou colocar nada depois a gente volta pra cá quero só ver se está funcionando aqui então está aqui olha só já está listando aqui um conjunto de cursos aqui por enquanto a nossa tabela só tem um curso né? no caso de engenharia de software mas daqui a pouco a gente coloca mais cursos lá aí pessoal eu vou colocar aqui olha um conjunto de ícones para o usuário poder selecionar um desses ícones por exemplo ir para uma página de leitura do curso essa página de leitura que é o read do crude né? vai ter mais informações para a gente do curso como por exemplo a descrição e a área que não está aqui então olha só aqui eu já tinha instalado aqui na nossa aplicação essa listagem de ícones aqui né? fonte alça aqui e aí a gente vai utilizar eles para a gente poder inserir aqui as opções tá? vou dar aqui internet agora foi carregando aqui então eu vou aqui em ícones né? e olha só vou botar aqui por exemplo aí ó aí pessoal olha só esse ícone aqui olha esse ícone ele faz parte de um grupo de ícone chamado regular né? até então lá na nossa aplicação a gente só inseriu elementos aqui olha do solid né? assim a gente baixou nesse pacote aqui esse pacote ele possui grupos de ícones um é o solid outro é o brands outro é o regular e aí eu vou colocar o regular aqui ó pra gente poder utilizar aquele ícone lá também botar regular aqui beleza? então olha só eu vou clicar aqui ele vai copiar o ícone pra gente e aí eu vou aqui no ícone botar aqui o ícone renderizar aqui e tá aqui o ícone sendo mostrado pra gente tá? mas olha só eu aqui ainda vou fazer o seguinte aqui eu vou colocar esse cara num link né? botar o ícone dentro desse link e quem vai linkar esse cara aqui? vai ser o curso barra read curso barra read e aqui eu vou colocar o que? o id do cara que eu quero ler caso o id assim certo? o que mais? vou colocar aqui também o update né? vê o seguinte pessoal o create por exemplo e o index não precisam de um id né? eles não precisam de um id pra funcionar a rota não precisa de um id mas pra eu ler um curso específico eu vou precisar do id desse curso né? pra eu atualizar um curso específico eu também vou precisar do id desse curso então eu tô colocando aqui né? já né? o barra id o id tá vindo lá do curso né? então eu vou salvar aqui aí eu vou procurar um ícone aqui pra update né? então eu vou aqui update deixa eu usar esse pen aqui ó copiar esse cara né? então eu vou botar ele aqui ó tá aí o íconezinho de edição né? de edição tá aí o último ícone que a gente vai colocar vai ser né? o do remove né? o remove a gente também precisa colocar um id aqui aí vou botar desculpa botar esse íconezinho aqui ó fresh copiei ele bota ele aqui vou me engasguei com água olha só aí tá aí certo? nossos três ícones né? um vai ser de visualização outro de edição o outro de é o outro de deleção do registro certo? você vê que esse cara aqui ele tá alinhado com a esquerda né? eu vou colocar esse cara aqui no final da linha certo? a gente pode fazer isso também mexendo ali no nosso style.sss né? então vamos lá aqui olha só eu aqui eu vou colocar uma classe aqui por exemplo options e aqui dentro de options eu vou colocar né? esse cara aqui .options eu vou dizer que esse cara aqui ele tá alinhado eu fecho a line dele e é com a direita certo? então tá aqui alinhado com a direita agora e eu também vou fazer o seguinte esse cara aqui os ícones estão muito juntinhos né? eu vou separar eles um pouquinho eu vou dizer por exemplo que o cara os eyes dentro dos options vão ter né? a vão ter uma margem ó um padding pra esquerda digamos por exemplo de 4 pixels vamos ver se 4 pixels tá bom 4 pixels aí ficou mais afastado agora tá beleza então tá aí pessoal nossa nossa tabela de curso certo? eu vou acessar aqui pra criar um novo curso pra gente ver né? a nossa tabela maior botar aqui create e agora podemos ciência da computação é opa desculpa aqui a sigla que eu acho que aí é 05 curso de alunos top também tensas exatas adicionar então agora se eu vier aqui em cursos opa curso aliás curso vale estar pra mim agora ah pessoal ficou tudo numa linha só vamos lá ver o que eu fiz aqui ah porque o tr tem que estar dentro do it né? porque o tr é a linha né? para eu criar várias linhas esse tr tem que estar dentro aqui do it né? então botar sim botar sim salvar e tá aí a nossa tabela agora sim tá tudo direitinho tudo certo pessoal? estão me acompanhando aí? ah valeu pedra e é 17 né? tudo certo aí né? agora a gente vai criar o read né? essa aqui é a opção read já tá com os íconejinhas aqui agora vamos criar as páginas de read aqui vamos de novo lá dentro do controlador né? e aqui dentro a gente vai criar né? nosso read então eu vou já começar aqui né? lendo aqui o curso assim o read no caso ele vai receber um atributo né? então até no caso é melhor a gente começar logo lá pelo roteador apagar esse cara aqui pelo roteador olha só aqui dentro do roteador a gente vai definir aqui né? o o curso barra id curso barra id e pra tratar dessa equição vou botar aqui o read que a gente tá criando agora lá no nosso controlador tá? então é assim curso barra id então por exemplo quando o usuário colocar curso barra 1 ele vai ler os dados do curso 1 quando colocar curso barra 2 né? esses dois pontos aqui tá dizendo que esse cara aqui ele é um argumento aqui dessa dessa rota tá? o id é um argumento dessa rota você vai precisar usar o id pra rota funcionar certo? então ó salvei aqui beleza? e aqui eu vou dizer o seguinte o const curso vai ser igual a curso .findon no caso eu vou precisar de um curso agora do curso cujo id é esse que eu tô passando com um argumento lá pra nossa rota certo? e quem vai ser esse curso? né? eu vou botar aqui o nosso er e aqui eu vou colocar um id e esse id aqui ele vai ser igual ao que? quando eu coloco curso barra um id né? como coloquei lá na nossa rota né? o dos pontos id então aqui pra mim vai aparecer isso aqui olha que na regição do usuário eu tenho aqui uma opção chamada parâns e aqui dentro eu tenho os argumentos aqui dessa rota tá vendo? então como na rota tem dois pontos id então aqui pra mim vai ter essa variável rec.paranço.id tá? e vai ser através desse cara aqui que eu vou ler qual é a rota qual é o curso que o usuário quer ter mais informações tá? beleza pessoal? então eu também coloquei essas informações aqui nos slides né? então tá aqui olha aqui não precisava do read né? mas tudo bem aqui no caso olha se a minha rota depois eu tiro esse read aqui tá pessoal? esse read ele tá excedendo aqui né? se a minha rota é curso barra read barra dois pontos id quer dizer que a minha função read ela no rec dela vai ter aqui um rec.paranço.id que no caso vai ser a informação que o usuário passar aqui ó tá vendo como eu imprimi aqui ó curso id eu imprimi aqui o id né? o id que o cara passou no caso eu imprimi um 2, 3, 4 né? que eu colocar aqui vai ser impressa aqui certo? beleza? então tá aqui né? selecionei o curso do usuário e agora eu vou apenas chamar aqui a nossa view que no caso vai ser curso barra index e eu vou passar pra view né? essa informação aqui do curso que vai ser curso dois pontos curso ponto tojson né? agora não é um array vai ser um elemento só então botando só tojson aqui certo? agora vamos lá criar a nossa é a nossa view read certo? criar aqui a nossa view read certo? beleza pessoal? vê que é extenso o trabalho né? bastante trabalho pra gente fazer isso aqui né? aí olha só eu fiz de manhã de manhã eu selecionei aqui né? esse elemento aqui ó esse elemento aqui pra gente poder colocar um view aqui dentro dessa caixinha aqui certo? então eu copiar esse cara vou copiar ele eu vou dar um control ver aqui e aqui eu vou botar aqui por exemplo curso.nome curso.nome e aí vamos ver se já está funcionando aqui depois eu vou acessar aqui engenharia de software opa não deu certo ah tem esse vídeo aqui que está sobrando aqui também né? eu errei aqui errei no slide errei aqui também é aqui né? aqui no caso é barra ID apenas não curso barra read né? então eu vou acessar renderizar a página de novo aqui ctrl r né? curso barra 9 agora a rota está ok o que não funcionou foi o roteador aqui né? curso barra ID está levando para read aqui é get pessoal então realmente ele não podia fazer um get nessa rota porque não existia aqui né? mas agora sim ó agora deu um erro na função vamos lá para a função ó falta o await aqui quando dá erro eu penso logo que é um await que eu sempre esqueço desse await aqui está aí ó agora sim está mostrando aqui certo? a nossa é a nossa não isso aqui é a tabela né? curso 9 está levando para a tabela aqui é o seguinte pessoal eu tenho que colocar esse cara aqui depois eu acho que é isso eu tenho que colocar esse cara aqui depois porque essa rota aqui ela casa com essa rota aqui está vendo? aqui tem barra curso aqui tem barra curso também eu acho que é isso tá? vamos ver se é não é vamos ver aqui get curso curso read read aqui ah já sei o que que é aqui no read né? a função read na verdade é a é a view read né? então eu tinha colocado o index beleza agora sim está aqui ó já colocou aqui o título engenharia de software certo? e aqui a gente vai colocar as informações do curso aqui que a gente está né? acessando certo? só para tirar essa dúvida pessoal só para ver aqui se isso aqui que eu falei é verdade eu acho que não é não eu acho que o casamento é exato é só lá no no o router eu confundi com o router do react que não é exato cadê aqui? fechei é está aqui ó então eu vou acessar aqui agora é está vendo? não é não é exato né? então assim no caso é exato né? se eu botar curso barra 9 ele vai casar exatamente com isso aqui então ele ignora isso aqui né? por mais que tenha curso aqui tá? no react não é assim tá? por isso eu confundo que o react react no caso ele mostra a rota que eu mostrar que eu vou colocar primeiro aqui no caso tá? aqui no caso ele pegaria essa rota quando chamasse essa rota quando tivesse trabalhando com o react tá? então beleza então está funcionando aqui o nosso negócio agora vamos imprimir só os dados aqui aqui no caso olha eu vou colocar né? é sigla botar um avio bem simples né? está aqui por exemplo em neguito mesmo aqui e aqui eu vou botar é curso curso ponto sigla aqui eu vou botar o nome nome aqui eu vou colocar a descrição descrição e por último vou colocar aqui a área né? só que a área por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui mostrando só o id e aí quando a gente for falar de relacionamento de tabelas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca aqui no caso o nome da área tá? porque pra acessar o nome da área você vai precisar acessar lá a tabela área já que no curso eu tenho só acesso ao id aqui do curso certo? ao id da área no caso né? então tá aí pessoal é conveniente a gente colocar talvez tudo dentro de um div né? pra colocar em linhas separadas né? tá assim tá assim tá aí tudo formatado tá aí certo? uma view bem simplesinha só pra gente exemplificar né? aí depois a gente coloca aqui o nome da área tá? se a gente for falar de relacionamento de tabelas aí numa aula futura a gente a gente coloca aqui o nome da área beleza pessoal então assim a gente já criou aqui né? três três actions o index o create né? e o read e eu vou deixar pra próxima aula aqui a gente fala do update do remove tá? o update vai ser um formulário bem parecido aqui com esse create aqui né? vai ser bem parecido mas no caso o update ele já tem os dados né? assim de um dado curso específico e a gente vai utilizar esse cara que se for o formulário mais pra atualizar né? o os dados do curso certo? tá? isso aqui a gente deixa pra falar